Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui com mais um videozinho do pôquer, quem não acompanhou tem o primeiro vídeo dele aqui no meu canal do YouTube pra vocês darem uma olhada. Esse é um caso super extremo de ansiedade de separação e no primeiro vídeo a gente fez um trabalho com a caixa de transporte e com a e-color, que é a colada eletrônica, pra mostrar um pouquinho pra vocês como a gente lida com casos como esse, como a colada eletrônica pode ajudar. Esse segundo desafio pra ele é um pouquinho maior, diferente da caixa de transporte, estar num lugar um pouquinho maior, como é esse espaço que ele tá, apesar de ser um lugar fechado, também é um espaço que acaba trazendo algumas alternativas que pra cães muito ansiosos pode ser muito complicado. Vocês podem ver a atenção dele, o alerta dele, a respiração mais profunda, mais rápida, que demonstra total ansiedade na habilidade de estar sozinho, tá? A gente já, é a segunda vez que ele trabalha com a colada eletrônica, ele já tá um pouquinho mais habituado, mas vocês veem que ele saiu do lugar de novo. Nessa hora eu pedi pra o dono vir e redirecionar a colada eletrônica, não é uma ferramenta de direção, por isso é importante trabalhar com a guia nas primeiras etapas, pra que o cachorro saiba o que fazer com o sinal. E o que vocês veem aí é o desespero dele, a agonia dele de querer sair desse espaço e estar com todo mundo num ambiente que é exatamente do lado. A gente tá falando de um apartamento pequeno, mesmo assim pra ele isso é muito difícil. Então, o que eu pedi pra ele fazer? Redirecionar, colocar ele no espaço dele e agora a gente tem que deixar o cão passar por isso. Muita gente tem muita dificuldade em lidar com essa etapa, que é justamente você demonstrar pro animal que ele tem que estar no espaço dele e tem que ficar bem. Então, agora a intenção é que ele fique nesse espaço, deite na cama dele e relaxe, é isso que a gente quer. Então, a gente tá fazendo alguns movimentos ao redor desse ambiente, abrindo e fechando a porta, ele sabe que a gente tá ali e mesmo assim esse ainda é um processo difícil. Então, pra todos vocês que tem cães com ansiedade de separação, esse é um bom exemplo, tá? A gente fez bastante movimentação ao redor, lembrando que o objetivo dele é ficar no lugar. A gente quer eliminar esse desespero, essa agonia dele, esse pânico que ele sente por não ver as pessoas, por não poder ter esse contato com todo mundo. Então, vocês vão ver que ele vai ficar um tempo deitadinho na cama, isso é um ótimo progresso. Nesse espaço, normalmente, ele fica super frenético, ele vocaliza, ele sobe em cima da mesa, ele faz um monte de coisa que pode ser prejudicial pra ele. Então, a intenção aí é ele se manter no mesmo lugar. Hoje foi uma sessão super produtiva com ele. Era muito difícil alcançar esse resultado com ele, sem esse poder de intervenção que a E-Color traz. Então, a gente só tá chamando a atenção dele no menor nível de trabalho possível, pra que ele entenda que a única coisa que a gente espera dele é que ele sente e relaxe. Relaxe nesse espacinho dele, esse é um espaço confortável, tranquilo. A única coisa que a gente precisa é que ele faça, é relaxe, não se preocupe tanto em aonde a gente tá. Você vê que ele ainda segue um pouquinho com os olhos, ele tolera durante um tempinho. E depois vocês vão ver os picos, ele escalar, sair do lugar e voltar. Podem perceber que os olhos dele estão sempre na gente. E isso é uma coisa que preocupa muito, porque o seu cachorro acaba não relaxando, né? As pessoas têm que sair de casa, têm que trabalhar, têm que fazer as coisas. E é importante que o cão relaxe, não tenha essa grande dependência das pessoas. Isso é um tema super importante, super falado pra muita gente que convive com cães e faz questão de engajar muito com o cachorro ao mesmo tempo. Não é o caso do Pouker, ele chegou na casa há pouco tempo, ele foi adotado. Ele já passou por lugares diferentes, então ele teve referências diferentes. E infelizmente, ao longo da vida dele, algumas pessoas tiveram mais pena, nutriram justamente o lado que a gente não quer. Que é essa dependência dele. Esse lado mais frágil que torna ele um cachorro inapto a ficar sozinho por períodos mais longos, né? Ele acaba indo pro comportamento destrutivo, pra vocalização. E é uma coisa que prejudica muito o convívio dele no contexto doméstico social. Prédio, principalmente, que é onde ele mora. Você vê que ele relaxa um pouco, de repente ele levanta a cabeça e volta com essa respiração mais intensa. Isso é típico do quadro de ansiedade de separação. Você vê que o grau de tolerância dele é muito pequeno. Todo e qualquer movimento, todo e qualquer barulho faz com que ele entre nesse estágio mental de novo. Então, você vê, ele relaxa muito rapidinho, depois ele já volta novamente. Muito alerta ainda, muito atento. Mas ele tá fazendo o melhor que ele pode na situação que ele tem, tá? E é importante a gente perceber isso. A gente não pode ter dó dessa hora e não pode achar que o cachorro tá sofrendo. Esse é um processo que ele precisa passar pra que ele se torne um cão mais confiante, mais independente. Saiba lidar com essa situação de uma forma mais calma, mais tranquila, sem tanta expectativa, né? A famosa expectativa de quando a pessoa vai chegar, o que a pessoa vai fazer. E as escolhas mal feitas que o cão acaba fazendo nessas horas e a gente acaba deixando passar. Então, é importante a gente trabalhar no início. No início do trabalho da e-cola é sempre um trabalho de fundamentação e direção. E a gente tenta corrigir os menores indícios de instabilidade, de desequilíbrio, justamente pra que o cão entenda mais rápido e não escale. Não dá pra esperar o cachorro chegar no pior momento pra você ter que intervir. Isso sim acaba sendo um conflito muito grande e acaba às vezes prejudicando, você acaba não tendo uma comunicação clara. Então, quando a gente intervém mais cedo, fica muito mais fácil pro cão entender o que realmente a gente precisa dele. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ele vai levantar e começa essa inquietude, ele começa a ficar um pouco mais inquieto. Tá vendo? Volta aquele momento de respiração, é um pico de altos e baixos e ele vai levantar mais uma vez. Da próxima vez agora, a gente vai criar uma situação pra ele poder lidar com isso, sem tanta intervenção, só mesmo à distância. Então, o uso da E-Color agora vai fazer com que eu não quero que ele chegue perto da porta, não quero que ele arranhe a porta e nem suba em nada. Eu vou permitir que ele lide com esse espaço agora do jeito dele e eu só vou apresentar o famoso limite e barreiras nessa hora, tá vendo? Ele vai levantar, ele não sabe muito bem o que fazer, nem pra onde ir e ele vai levantar pra dar uma explorada. Eu não tenho problema do cachorro explorar e beber água e fazer xixi, o problema não é esse. O que eu não quero é que ele escale pra um momento de mais frenesia, de mais desespero, de mais adrenalina. Eu sei como ele é e eu sei aonde isso pode chegar. Ele vai sair um pouco do quadro em alguns momentos, mas vai dar pra vocês verem mais ou menos onde que ele vai parar, que vai ser do lado esquerdo aí da tela pra vocês. Agora o que ele quer? Ele tá de frente pra porta de vidro e ele tá vendo onde a gente tá, é exatamente o que ele quer. Ele quer passar pro lado de lá. Então o que é que vai ser importante agora? Ele sabe, a gente já voltou e já redirecionou ele algumas vezes, então ele sabe mais ou menos o que ele precisa fazer agora, ele demonstrar, ele se render, na verdade, o que ele acabou de aprender. Então a gente vai dar um espaço de tempo agora pra ele trabalhar essa incerteza dele sozinho. Esse é o momento que às vezes a gente tem que permitir, a gente tem que saber a diferença de quando dar direção, entender quando o cachorro já entende o que a gente quer que ele faça e deixar ele passar por esse processo. É o que eu expliquei pra eles na hora. Nesse momento eu não quero só corrigir, eu quero que ele passe por essa onda de emoção, eu quero que ele deixe essa energia tóxica sair de dentro dele e se renda à situação. Esse é o jogo de xadrez, é o que eu falo sempre, são momentos onde você vai se ver esperando mais, você vai ficar mais estático, esperar a coisa acontecer. Dá pra ver a perninha dele e vocês percebem que ele tá mais tenso, que ele treme mais, que ele fica mais agitado, ele não sabe exatamente o que fazer, porque ele quer sair. É o famoso impulso, o impulso natural dele é quando ele sente isso, ele tem que estar perto das pessoas. E é isso que a gente tem que quebrar. Cães com ansiedade de separação, que tem essa necessidade tóxica, nutrida, nunca conseguem vencer esse grande desafio. E é isso, esse é o desafio pra ele hoje, tá? Então vocês vão ver que, eu sempre falo que essa é uma posição que os cachorros não conseguem manter por muito tempo, ele tá mais tenso e tá em pé. Então logo ele vai se deitar aí nesse espaço onde ele tá sozinho, sem nenhuma intervenção, foi a opção dele, ótimo. Eu quero isso, o que a gente vai fazer agora é esperar ele fazer a escolha certa, que é voltar pro espacinho da cama dele, que é o que a gente quer. Isso não quer dizer que no futuro ele não possa deitar no chão, nem escolher um outro espaço pra deitar. Mas nesse primeiro momento é importante a gente centralizar o exercício num espaço só. Por isso que eu falo bastante do exercício do place. Place é o fundamento desse exercício de calma. Você trabalha no cachorro, trabalha a mente pra relaxar de verdade e se render. Então, naquela situação específica, ele não ter que engajar e se preocupar tanto com o que acontece ao redor dele. Pode ver que ele tá deitado, mas veja como o corpo dele ainda treme bastante. Dá pra ver um pouco do dorso dele aqui na câmera, pra vocês verem que existe muita tensão, existe muito pânico, existe muita essa energia de tóxica, de ansiedade mesmo, de expectativa, de ai meu Deus, quando que eu vou passar pro outro lado? Quando que vocês vão deixar eu passar? Então, esse é um momento de muito desafio pras pessoas envolvidas. A gente não pode sentir dó, a gente não pode sentir pena. O cachorro tem que pôr essa energia ruim pra fora. Isso não é legal pra ele, não é legal pra ninguém que convive com ele. Isso é um gatilho pra uma série de outros comportamentos que podem ser extremamente ruins pro seu cachorro. Então, o que a gente fez? A gente vai esperar. O caso dele acabou que não demorou nem tanto quanto eu imaginava. Eu já tive casos onde os cães demoram muito mais do que isso. Mas isso é um exemplo na prática do que vocês vão ter que passar por com cães com esse grau de ansiedade e de separação, tá? Essa incerteza, essa falta de autoconfiança que o cachorro tem. Ele busca de qualquer jeito esse lugar, onde que eu posso ir pra me sentir melhor. Na cabeça dele, esse lugar ainda são os donos dele. E isso não é real porque as pessoas trabalham e ele precisa passar um período de tempo sozinho. Então, é importante que ele passe por isso. A gente tá ali, logicamente, pra supervisionar, pra ter certeza que o quadro dele não vai escalar, que ele não vai começar a vocalizar, que as coisas não vão sair do trilho. Mas, nesse momento, você não toca no cachorro, você não conversa com o cachorro, você não fala com o cachorro, você não chora, você não sente pena. Você sabe que isso é pro bem dele. Enquanto ele não vencer isso, vai ser muito mais difícil conviver com ele em situações sociais. Principalmente em situações sociais onde o cachorro vai ter que lidar com outro tipo de estímulo. Então, é muito importante a gente saber navegar por esse mar de incertezas e saber representar esse centro de confiança, de apoio que você dá pro cachorro no sentido de neutralidade. Eu tô aqui e eu vou estar com você quando você passar por isso. Mas não do jeito que você gostaria que eu passasse. Mas é do jeito que é melhor pra você, tá? Então, tem muito desse... os tremores dele, assim, tem uns picos mais altos, depois ele relaxa um pouquinho, depois tem mais uns picos e assim vai. Então, isso é uma coisa que drena bastante energia pra cães com esse tipo de... com esse grau de ansiedade, como eu falei. É importante o cachorro passar por isso. É importante que você pratique isso o máximo de vezes possível. As primeiras vezes são as difíceis. O cachorro, ele reluta um pouco mais, ele sente um pouco mais. Mas conforme isso se torna... isso é praticado mais vezes. Isso vira um hábito e o cachorro relaxa com mais facilidade. Por que que eles demoram tanto tempo? Porque eles não entendem ainda a recompensa final. Eles não entendem ainda o que é que eles ganham quando eles se rendem. E pra isso acontecer, ele precisa se render pela primeira vez. Então, essa primeira etapa demanda bastante da gente. E às vezes eu sei que tem gente que não tem muita paciência pra ter que lidar com um exercício como esse. Por isso que eu sempre indico pra fazer esse tipo de exercício à noite, quando ou quando você não tem compromisso nenhum, não tem horário a cumprir. Porque a gente nunca sabe quanto tempo cada cachorro precisa. Pra alguns cães isso acontece em 15 minutos, em 20 minutos, em 5 minutos. Pra alguns cães isso pode demorar meia hora ou duas horas. Então, é muito importante que quando a gente começa esse exercício, a gente tem que ir até o final no tom certo. Deixar claro pro cachorro que a gente tá ali pra ajudar e pra mostrar pra ele como que esse exercício finaliza. Uma vez que ele entende o final desse processo, fica muito mais fácil. E vocês vão ver que ele sozinho vai se render. Ele sozinho vai voltar pro espaço dele. Nessa hora eu não intervi, eu não chamei a atenção dele na cola eletrônica, nada. É como eu falei, eu só iria corrigir ele aí se ele tentasse pôr as patas na porta, se ele tentasse latir, arranhar a porta ou subir em algum lugar. Então, vai depender única e exclusivamente dele. E essa é uma parte do processo que a gente precisa deixar o cachorro fazer. A gente faz um pedaço, ele faz outro. Esse é um trabalho de parceria. Agora que ele já sabe o que a gente quer dele, é só dar a ele o tempo necessário que ele precisa até ele se render. Você vê que o corpo já chegou um pouquinho mais pro lado. Isso indica já que o corpo já tá um pouquinho mais cansado, ele tende a relaxar um pouco mais. E agora a gente tá bem próximo do momento que ele de fato vai se render ao exercício. Então, é esperar, é sentar, pega um livro pra ler, tem uma música pra ouvir. E o que fizer você se distrair e você se sentir melhor nessa situação, também vai ajudar o seu cachorro, tá? Nesse momento a gente não pode ficar ansioso, nem com a expectativa de que o resultado vai ser rápido. Lembre, cada cachorro tem o seu tempo, cada cachorro tem a sua forma de aprender. E no momento certo, eles vão se render e vão mostrar o resultado pra você, do que você acabou de mostrar pra eles. Então, dê tempo ao tempo e aí tá o resultado, tá vendo? Ele sozinho fez a opção de voltar pro espacinho dele, deitar e relaxar. Então, demorou o quê? Uns 12 minutinhos, mas ele conseguiu. Pra ele, isso é um excelente avanço, isso é uma ótima vitória. E aí sim, a gente dá a oportunidade de ir lá e recompensar. E essa recompensa com calma, com tranquilidade, é um carinho só pra mostrar pra ele que o que ele fez tá certo. E daqui pra frente, é só continuar esse exercício, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, essa oportunidade de aprender. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo, eu deixo aqui nos comentários, que vai ser um prazer ajudar todos vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.